Se sentes que o teu protetor diário não bate certo com nenhuma das tuas cuequinhas, experimenta o novo Ozónia Protege Sleep. O melhor complemento da tua higiene diária. Devido à sua maior base aderente, não se desloca, não se deforma, não dás por ele. A Ozónia Protege Sleep dia a dia, protege e nem dás por ele. E agora a Ozónia Protege Sleep em bolsinhas individuais. Mais prático, mais higiênico.